Então eu quero aqui render minhas homenagens ao público geral que hoje lota uma das mais belas quadras de esporte do estado do Tocantins para receber uma das mais importantes obras de cidades pequenas do estado do Tocantins. Agradecer e parabenizar ao mesmo tempo a secretária de educação Maria Deuxilene, professora, sei que sou professor, casado com professora, sei da importância dos professores, do mesmo modo, a diretora da unidade aqui também, que Deus possa abençoar, cumprimentar o meu bom amigo padre Marcos Rabelo, amigo pessoal que a gente tem, um abraço padre, cumprimentar também aqui o deputado Montuã, esse jovem deputado estadual, esposo da nossa prefeita Cíntia Ribeiro, que representa e representa muito bem a cidade de São Valério, o político da nova geração de políticos, eu me sinto sempre bem a seu lado, pastor Montuã, o saber das suas palavras, da verdade das suas palavras, saber que você tem muita lenha para queimar aqui em São Valério e no estado do Tocantins, ajudando as cidades. Cumprimentar também o vice-prefeito, o amigo João Moura, que usou muito bem a palavra aqui. Cumprimentar também o pastor Melchizedek, aqui junto com o pastor Marcos, que são os representantes religiosos, minha primeira dama lá de Talismã, a professora Sara Diniz. Cumprimentar todos os secretários municipais aqui presentes, em nome do meu amigo Paulo Félix, amigo de longas datas, jovem secretário aqui, que tem uma história aqui nessa região Sudeste de Jaú, Talismã, São Valério. Cumprimentar todos os de igual forma. E também cumprimentar um dos melhores prefeitos do estado do Tocantins. Uma pessoa que eu aprendi a respeitar. E eu hoje tenho a honra de ser representante pela Associação Tocantinense de Municípios dos 139 municípios desse estado. E eu tenho o seu Olímpio Arraes e a primeira dama como amigos pessoais, pessoas que eu aprendi a respeitar, a ser conselheiro. Os momentos difíceis que passei na minha vida política, sempre o seu Olímpio era um braço firme. Respeito a sua história, é um senhor e uma senhora que tem que ser respeitado. Foi colega, oito anos de mandato, colega de partido, junto com o senador Irazá, que está aqui em Fredim, que representa muito bem o senador. Temos uma história junto. E eu sempre soube que a vontade de ser Olímpio era transformar essa cidade. É muito importante a gente ter asfalto, é muito importante a gente ter as ruas bonitas, praças, é muito importante fazer coisas pela cidade. Mas tratar a educação de uma forma diferente é muito mais importante. E eu quero pedir a vocês, público em geral aqui, registrem esse momento. Façam foto, postem no Instagram, postem no Facebook, que daqui 50, 60 anos vão se dizer que no dia 26 de julho se inaugurou uma escola vivo integral em São Valério. E de lá estudou médicos, prefeitos de São Valério, padres, professores, engenheiros. E eles podem estar aqui. Ou o pai dele pode estar aqui nesse momento. Isso aqui é investir em pessoas, seu amigo. E é por isso que eu lhe considero que tenha um profundo respeito. É uma pena, é uma pena que seu mandato está acabando. Que Deus possa continuar te abençoando. E esse legado que o senhor deixa aqui pra São Valério hoje, é um legado que se lembrará pelo resto da vida. Ninguém mais apagará o seu nome da história de São Valério. Primeiro por fazer essa linda história, mas também por homenagear uma pessoa dando honra a quem se deve a honra. Poderia homenagear um parente seu, um parente de uma primeira-dama, um parente de um vereador. Mas você preferiu dar honra a quem tem honra. E homenagear a pessoa que muito lutou pela educação de São Valério. E talvez dê um passo inicial. Colocou o primeiro de Jolito. Porque se lá atrás ele não tivesse sonhado com a educação em São Valério, hoje o senhor não estaria fazendo a melhor escola do interior do estado do Tocantins. Que leva o nome de seu João Sobrinho. Demorou. Mas o senhor tem certeza que lá atrás, quando o senhor Olímpio nos põe esse récord, você já sabia pra onde ia colocar o nome. Por isso que ele não colocou o nome de rua, por isso que ele não colocou o nome de outra obra. Colocou a obra a quem a representa. E é isso que eu quero deixar o recado. Dos 139 prefeitos do estado do Tocantins, parabéns, seu Valério. Parabéns, seu Olímpio. E é isso que a gente quer. Municípios respeitados. Que é nos municípios que as pessoas vivem. É nos municípios que as famílias residem. E investir nos municípios é investir nas pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês.